Pessoal, outra alternativa que a gente tem pensando nesse manejo mais sustentável, mais conservacionista do solo, que a primeira etapa então é cobrir o solo e depois se preocupar em acumular matéria orgânica nele para todos os adubos e a própria irrigação que a gente coloca não serem perdidos, a gente precisa da matéria orgânica para diminuir essas perdas, para tornar o nosso sistema produtivo. Uma outra alternativa que a gente tem pensando em sistema plantio direto de hortaliças é cultivar essa cultura de cobertura, que a gente mostrou ali a que já estava morta, cultivar no local, então é uma cobertura que um dia nesse mesmo local foi uma planta viva. E aqui a gente tem um exemplo de uma cultura que é extremamente produtiva nas condições brasileiras, tanto tropicais como subtropicais, que é a braquiara. Então o que essa braquiara faz? Bom, nós vamos ver aqui o tamanho dessa massa. Então isso aqui tudo depois, no passar do tempo, vai ser traduzido para a matéria orgânica do solo, deixando esse solo muito mais rico em nutrientes, com uma maior capacidade de reter os nutrientes, então tudo que a gente colocar via um composto orgânico, via um adubo mineral, qualquer fonte que seja, vai ficar muito mais retido aqui. Coisa que não acontece quando a gente não tem um sistema assim. E quando a gente tem a cobertura viva, pessoal, a gente tem um papel muito importante, agora há pouco até dá para a gente ver aqui, porque aqui abaixo do solo, que a gente não consegue ver, quando a gente tem a cobertura viva, a gente tem um monte de raízes que vão fazer um papel incrível para estruturar esse solo. A gente tem uma fauna riquíssima, aqui a gente consegue ver um que outro bichinho se mexendo, que também cumpre um papel extremamente importante, tanto a fauna maior quanto os micro-organismos, de disponibilizar os nutrientes que estão aqui no solo. E além, claro, do papel, como eu já comentei, das próprias raízes, estruturar fisicamente esse solo, que além da química também é muito importante. Então com as plantas sendo cultivadas no local, pessoal, a gente tem incrementos na química desse solo, na física desse solo e também na biologia desse solo, levando a um sistema muito mais sustentável, por não ser meramente uma cobertura sobre a superfície, mas uma planta que está trabalhando também no perfil do solo e vai deixar esse solo muito melhor em profundidade para as plantas que vão vir posteriormente aqui. Então qual seria a ideia? Se cultiva essa planta, se faz um manejo passando um rolo faca ou mesmo uma dessecação, então se deita essas plantas, se mata essas plantas para depois vir o cultivo de olerícolas, como a gente viu ali, e vai ficar num cenário muito parecido com o que a gente tem aqui do lado.